Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje trago-vos um vídeo para vos pôr a par mais ou menos da situação aqui das minhas coisas. Sei que tenho uma novidade grande para vos contar, que ainda não expus, mas isto que está aqui atrás desta porta é uma das consequências dessa novidade. Portanto, vou-vos dar a conhecer o meu primeiro escritório. Então, vamos lá entrar aqui para dentro. A primeira coisa que se repara logo é naquela janela gigante. Tem muito boa luz natural aqui, que é muito fixe. E tentei preservar também este open space aqui no centro para termos espaço para mover coisas como, por exemplo, este estilo. Sistentes, tripés, coisas de vídeo que eu tenho bastante. Então dá jeito de ter sempre assim bastante espaço entre as costárias. Mas antes de irmos a esta zona aqui, que é a zona de trabalho barra lazer, vamos aqui começar pelos inícios dos inícios. Portanto, pus aqui um cabidezinho normal para pôr mal, as chaves, essas coisas que é preciso ter, dá jeito de ter, não é? Para não pôr no chão. Aqui é minha humilde casa de banho. Portanto, pequenina, mas does a job. Dá para cagar, dá para mijar, dá para tudo. Assim que vimos aqui para esta zona já principal, temos este armário, onde eu guardo bastante do meu material de produção. Portanto, aqui é onde guardo as minhas lentes, as câmaras, filtros, peças, estabilizadores, tripés, luzes. Tudo o que é material de produção, guardo aqui neste armário. E ainda vou precisar de mais um em princípio, porque eu comprei este aqui pequenino para conseguir pôr aqui uma, duas luzes. E já está todo cheio. Portanto, vou precisar de um bocadinho mais de espaço. Ainda não sei onde é que vou pôr o armário. Mas é isso. Um armário, por acaso, que nem dás pôr ela, mas tem muito espaço. Aqui, temos um sofazinho. Portanto, para quem vem visitar, ou amigos nossos, ou clientes, ou o que seja, pessoal que vem aqui para não estar de pé. Bastante confortável ter aqui um sofá sempre à disposição. E uma coisa boa deste sofá é que é um sofá cama. Portanto, por exemplo, a Dasha muitas das vezes, quando vem para aqui estudar, ou assim, ela gosta de abrir isto. Foda-se, sempre pedi no pé. Fazer isto assim e ficas com um bom espacinho para te esticares. E estás a fazer as tuas coisas normal. Aqui deste lado, estou a pensar por aqui uma máquina de café, uma mesinha de apoio ao sofá, para se pôr a máquina de café, copos, etc. Depois temos aqui este espelho grande. Achei que ficava aqui bem o espelho. Agora, vamos começar aqui pelo meu setup de trabalho, que é maioritariamente Mac. Portanto, tudo o que é trabalho, vídeos, fotografia, esse tipo de coisa. Ou então documentos, coisas que às vezes tenho que assinar, etc. Passa tudo aqui pelo Mac. Onde tenho uma EVO 4, que é aqui a minha interface de áudio, ligada a estas HS4, estas Yamaha, estas colunas muito boas que eu comprei agora. São pequeninas, mas são muito, muito poderosas. Por acaso, eu gosto muito da qualidade de som. Este ARM extensível, que dá para mover este monitor, gigante, para todo lado. Dá para levá-lo para cima, dá para levá-lo para baixo, dá para tiltar, dá para fazer tudo, o que é muito fixe. E é um braço que trabalha gás comprimido. Portanto, é muito estável e suave. Depois, aqui temos o meu MacBook Pro, numa dock, para ficar mais clean, não ocupar tanto espaço da secretária. Depois temos aqui a minha Logitech, uma webcam 4K, para, pronto, videochamadas, o que seja, se me der a cabeça fazer uma live stream, tenho a webcam preparada. Uma característica também muito interessante desta secretária, é que dá para subi-lo ou desce-lo eletronicamente. Ou seja, se te apetece ficar de pé... Quando não vos apetece estar sentados, vocês trabalham de pé, ou o que seja. Eu, por exemplo, em chamadas, ou reuniões por Zoom, geralmente não gosto de ficar parado, não consigo estar parado, assendo de um lado para o outro, com os AirPods, ou o que seja. Se eu estiver aqui com a webcam todos ligados, ou seja, subo a secretária, posso estar aqui mais dinâmica, falar, levantar, a fazer coisas. É uma feature fixe, e até dá... Agora até metade precisa, por exemplo, estar de pé. Acho que vou deixar lá assim. Ali a questão do cable management, ali embaixo, acho que ele está horrível, está uma salganhada dos diabos, mas eu vou mandar vir umas calhas para depois organizar esta fiarada toda e estar tudo muito mais clean, e não estar ali, pronto, um entulho de fios à toa. Depois, se nós formos aqui para este lado, para esta secretária, aqui é onde está a besta, basicamente é o meu melhor computador a nível de periféricos, digamos assim, tipo processamento e tal, este é o melhor, mas é mais direcionado para jogo. Aqui é mais para jogar e curtir um CS, de vez em quando, com a taxa, ou então pode servir de máquina de apoio para alguém, um colaborador qualquer, alguém que possa vir trabalhar para aqui, editar vídeos, ou o que seja, temos sempre esta mozinha. E esta mesa é do IKEA, por acaso, e muito interessante, já vem com estas bases para as colunas, que eu achei interessante. Podes ter por fora ou para dentro, eu escolhi para ter para dentro, porque se fosse para fora já ficava mal, não ficava tão estético na parede, assim está, direitinho. Tens aqui os portos para copos, porto para o PC, impressora está aqui embaixo, fazes tudo aqui, ou seja, top. A verdadeira incógnita deste espaço é aquele andar ali de cima. Eu não sei o que eu vou fazer ali, já tive várias ideias, já debati várias ideias com o pessoal. Uma delas foi fazer uma sala de cinema, ou seja, fechar aquilo, portanto, parede, isolar acusticamente, pôr ali um projetor ou uma televisão bastante grande, e um sistema de som fixe, um grande sofá, máquina de pipocas, suporte para copos, e etc, essas coisas todas, e fazer-se ali um espaço giro para se ver filmes, eu sou grande fã de cinema, adoro ver filmes e séries e coisas do género, era um bom sítio para se fazer isso. A acústica deste espaço, em si, todo, vocês conseguem ouvir este eco, não é? Isto tem um boé eco aqui dentro. E o que eu queria fazer era chamar aqui alguém, só que eu não sei quem contactar ou que empresas contactar para fazer o tratamento acústico, aqui. Queria ver se punha uma carpeta também no chão, uma alcatifa no chão, começar a absorver mais um bocado o som e tratar acusticamente as paredes, porque é para não termos a stack constante. Aproveito este bocadinho também para dar um sneak peek ao vídeo das 10 maiores coisas do Ferrari, que estou a trabalhar com muita dedicação, amor e carinho neste projeto. Está a demorar meses a fazer, mas acho que vai sair uma coisa muito bonita, basicamente é o vídeo das 10 maiores coisas, é tipo o vídeo das 10 piores, só que as 10 maiores, e em vez de ser como o vídeo das 10 piores, a explicar, simplesmente a mostrar as coisas, vai ser uma narrativa diferente, uma narrativa em cinema, com voiceover, com tratamento de som, sound design, em todo o projeto, para cada cena. E vou aproveitar até neste momento para vos dar aqui uma sneak peekzinha do vídeo. A primeira melhor coisa do canado é o design do carro. O 458 não é apenas um carro, é uma obra prima de design, com linhas intemporais, com uma presença margillante. Isto sim, é uma máquina de exemplo. e a segunda melhor coisa, o som. Pronto, está aqui o sneak peek do vídeo, falta-me muito pouco para terminar, ainda tenho que fazer uns shots com o carro em estrada, mas pronto, acho que o vídeo está a sair muito bem, e espero que vocês curtam, porque isto deu mesmo um bom trabalho. Mas lá está, também é uma coisa que eu gosto de fazer, portanto, não me custa assim tanto, dá mais no corpo do que na mente. Também tenho aqui um computador, um PC, que é para quando eu quero jogar ou com a minha namorada, ou com um amigo meu que esteja a visitar o escritório. Portanto, temos dois computadores e conseguimos jogar os dois simultaneamente na mesma rede. Contudo, para vos explicar este upload, é um vídeo para vos pôr a par da situação das coisas. Temos agora este escritório, que é a consequência do novo projeto que eu vos vou trazer. Portanto, fiquem atentos, porque já nos próximos diazinhos já vou anunciar o que é que é. Ferrari está a restaurar, portanto, tudo o que é tablê, eu vou trocar a pele vermelha, vou pôr alcantara, em breve, vou estar a trocar algumas pecinhas que estavam partidas lá, para pôr tudo novinho, perfeitinho. E a fábrica da Ferrari só reabriu agora, recentemente, portanto, daí o atraso. O Jaguar, também, estamos a discutir valores com o potencial comprador, mas não está fácil ali o entendimento do valor, mas pronto, o Jaguar também já está partida. O Tesla, eu acho que me dei de ideias, eu acho que vou manter o Tesla mais tempo, acho que vou mesmo a reventar o Tesla até ao fim. é o meu cavalo de trabalho diário, portanto, é o carro que eu mais uso para ir para todo lado. Portanto, é um carro que eu vou continuar a matar, porque dá-me muitos jeitos, não estou a ver vendê-lo tão cedo. E é isso, vídeo das 10 minhas coisas está quase aí a sair, projeto novo está quase a ser anunciado. Aproveito este minuto aqui neste upload, também, para falar sobre a situação, Tiago Ossky, tudo o que aconteceu. Agora que a tempestade já passou e deu para ver bem as coisas de fora, não estive bem em insultá-lo. Acho que perdi a razão toda. Fosse qual fosse o assunto a tratar ou falar, tivesse ele ou eu razão, eu perdi a razão ao insultá-lo. E foi também o timing com que tudo surgiu. Lá está, eu estava a fazer o YouTube super focado e estava um bocadinho mais a pôr a cozinha de lado e entretanto foi tudo ao mesmo tempo e olha, deu borrada. Portanto, acho que é justo pedir desculpa a todos os meus fãs, o pessoal que segue os meus vídeos e os dele também e ele, obviamente, por ter insultado, nada se justifica aquela atitude. Mas é isso, nova jornada no canal, escritório novo, projeto de grande quase a vir e é uma coisa que já devia ter feito mas que não aconteceu por razões alheias, mas vai acontecer finalmente. E é isso, espero que tenham gostado o vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, comentem, subscrevam, ativem as notificações para não perderem mais vídeos porque agora com este novo projeto vamos carregar outra vez o canal de vídeos e fiquem vivos para o próximo Seus Cães Oof.